Olá, muito bom dia a você que acompanha mais notícias do campo. Nesse domingão, a gente juntinho de você para levar muita informação e oportunidades no AgroRecord. Olha só o que a gente preparou para esse domingo, 22 de outubro de 2023. Impacto da guerra do Oriente Médio no campo. O valor do petróleo e dos festilizantes pode ir lá para cima por conta da guerra. Quais os cuidados que os produtores de soja precisam tomar para evitar prejuízos nessa safra por conta do fenômeno El Ninho? Seasa comemora o dia do Pequi com festa e panelada de comida. Gente, teve até creme de Pequi. Justiça manda devolver a porquinha Nina para a dona. O bicho é criado em casa como bicho de estimação. E o caso foi parar na Justiça após denúncia de um vizinho. E o repórter Divino Rufino conversou com o cantor Adrian Ferraz, que preparou, também em homenagem ao dia do Pequi, né? Um frango com Pequi e polenta. E olha só, ainda teve um papo gostoso com o apresentador e influenciador goiano, que participou de um grande reality show aqui na Record. Sombra da escuridão Arrancou de mim Rapaz, o sorriso e a razão Animou aí, né? É um anime, então vem com a gente com o Agro Record. Começa agora. E o agronegócio aqui no Brasil pode sofrer reflexos da guerra entre Israel e o grupo Hamas, principalmente nos preços das commodities. A previsão dos especialistas é de que o impacto direto, num primeiro momento, será nos preços do petróleo e também dos festilizantes. O Léo Gonçalves conta pra gente. Os ataques acontecem do outro lado do mundo. Um conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que está causando terror e mortes na faixa de Gaza. Além da instabilidade política, a guerra também pode afetar vários setores da economia mundial, como o agronegócio. E o Brasil pode ser prejudicado com a tensão no Oriente Médio. Um dos efeitos do conflito pode ser alterações no preço do petróleo, que impacta diretamente no custo de produção de fertilizantes, do óleo diesel e do transporte rodoviário. Aquela região é uma região produtora de petróleo, onde transita boa parte do petróleo que é consumido no mundo, o que faz com que a gente tenha que ficar de olho no preço dessa commodity. E aí, pra vocês terem ideia, nos primeiros 10 dias do conflito, o petróleo subiu mais de 7% em cotação internacional. A médio prazo, isso vai pressionar para a agricultura custos de produção, principalmente custos relacionados a transporte, ou seja, os fretes podem subir a médio e longo prazo, afetando a competitividade dos produtos nacionais. E o custo dos fertilizantes, uma vez que boa parte dos fertilizantes também são oriundos da indústria petrolífera. De acordo com a COGO, uma empresa especializada em inteligência e agronegócio, no ano passado, o agro brasileiro exportou 727 milhões e 430 mil dólares para Israel, com destaque para carnes, soja, cereais, farinhas e preparações, produtos florestais, café e sucos. Já para a Palestina, os embarques foram bem modestos, 29 milhões e 900 mil dólares. Os principais produtos comercializados com os palestinos foram a carne, cacau e outros itens alimentícios. Os indicativos são de que o confronto entre Israel e Hamas será prolongado. Caso esse conflito se estenda por um longo período, poderemos ver os preços de algumas commodities subindo de patamar. De modo geral, todas as commodities são afetadas em situação de conflito, uma vez que situações como essa, o risco eleva e a moeda americana aumenta de valor, o dólar aumenta de valor e eleva consigo o preço de praticamente todos os produtos internacionais. Aqui no caso do Brasil, fertilizantes, o preço da soja, do milho, tudo isso pode trazer impacto. Agora, de um modo mais específico, no mercado árabe, é um mercado que se abre cada vez mais para o Brasil. Abre-se principalmente no milho, abre-se em algumas carnes, então esses produtos podem ser impactados. Outro risco da guerra entre Israel e o grupo Hamas é o envolvimento de países árabes, que mantém relações comerciais com o Brasil. Eu vejo um impacto direto na questão do preço do petróleo, especialmente a questão da OPEP, que é a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, e onde são 13 membros e estes, a sua maioria, estão ali na região do Oriente Médio. E um que precisa se destacar é a questão do Irã, porque o Irã já está demonstrando apoio ao Hamas e ele é responsável pelo controle ali do Estreito de Hormuz, onde passa-se, grande parte dos barris de petróleo são exportados por aquela região. Isso seria um impacto muito grande nesse primeiro momento para o petróleo e o comércio mundial. Pois é, gente, além do impacto econômico, você viu, né, tem o impacto humanitário de tantas vidas perdidas. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, porque agora tem o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nos próximos dias, 26 e 27 de outubro, acontece no Sindicato Rural de Anápolis a segunda edição da Integra Equídios e Bolvinos 2023. O analista de mercado do IFAG, Marcelo Penho, está aqui com a gente para contar mais sobre esse evento, gente, que é totalmente de graça e muito importante para o agro. Então, eu já vou te fazer um convite. Pega o seu celular, a câmera, já aponta aí para o QR Code que vai aparecer daqui a pouquinho na sua tela para você já se inscrever, viu? Eu já começo falando com o Marcelo. Primeiro, seja muito bem-vindo, Marcelo. Conta um pouquinho da programação para a gente. Então, o segundo Integra, ele vem para poder integrar duas cadeias importantes do mercado goiano e brasileiro, que são os equídios e os bovinos. Essa programação, ela está composta de palestras e também de demonstrações. Paralelamente, também temos o shopping de touros e cavalos e também moares. E qual a importância desse evento para o Estado? Eu já comecei destacando, né? Que para o agro tem uma importância enorme, para o Estado como um todo. Qual que é a importância, Marcelo? A gente percebe, nós temos duas comissões dentro da FAEG, que é a Comissão de Bovinos e de Equídios. Essas duas comissões, elas são de extrema importância para poder fazer o link entre as duas cadeias produtivas. E a FAEG, importando como está desenvolvendo a pecuária goiana, entende que esse evento vem consolidar e também promover essas duas espécies, bovinos e equídios. Então, gostaríamos de fazer o fortalecimento desses dois setores. É importante, né? E tem um setor que cresce muito. São os dois setores que crescem bastante aqui no Estado, né, Marcelo? Nós temos um setor bovinos de 24 milhões de cabeças e o de equídios no entorno de mais ou menos 400 mil cabeças. Isso mostra o quanto que é importante para o Estado de Goiás. Agora, além do QR Code que o pessoal pode apontar para a tela para se inscrever, reforça para a gente mais o local do evento, o horário, para o pessoal não perder, viu? Então, nós estamos promovendo esse evento no dia 26 e 27 de outubro, que vai dar às quinta e sexta-feira. E esse evento vai começar às 8 horas da manhã e vai ter em torno de 18 horas de cada dia. E sabe o que é interessante também? Os estudantes de ciências agrárias da área rural participarem desse tipo de evento, né? É um evento que ele tem o modelo de organizar e promover todos os elos de profissionais da atividade. Seja pecuarista, a gente sabe que é difícil sair da propriedade, mas é importante ele estar atento ao que está acontecendo. O técnico, o estudante, até mesmo os parceiros do agronegócio estar presentes para poder, às vezes, quem sabe, ali ter o insight de um novo trabalho ou de um novo produto a ser trabalhado. É fortalecer o setor que mais cresce no Brasil e mais cresce também em Goiás, que é o agronegócio. Agora, gente, não deixa de participar. Já aponta aí seu celular para a tela, QR Code, se inscreve, que é totalmente de graça. A oportunidade para você, Marcelo, muito obrigada. Nós que agradecemos. A gente agradece sempre. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E um dos sabores mais apreciados pelos goianos, você sabe qual que é? É o Pequi, né, gente? Ganhou festa só para ele na Seasa. O dia 23 de outubro, que é amanhã, é comemorado o dia desse fruto tão tradicional. Mas a festa foi antecipada, com muita música sertaneja, comida boa e fartura. Tudo, claro, à base do Pequi. Patrícia Piazza. O repique do Berrante é o convite para quem chega na terceira edição da Festa do Pequi da Seasa. Nas barraquinhas montadas na Seasa, tem Pequi não só de Goiás, mas de outras regiões do país, como o Mato Grosso, com seus frutos graúdos. O Ronyel mesmo tem duas paixões na vida, a Viola e o Pequi. Eu nasci, criei na roça, né? Então, toda a vida minha mãe fazia Pequi para nós, quando a gente era criança. Aí eu casei, minha esposa faz também, ela também gosta. A gente come Pequi no meio do arroz, Pequi com frango, Pequi puro. Pequi de toda maneira. O Pequi é a melhor fruta que tem. Josivaldo é cearense de nascimento e goiano de coração. Lá pelo Nordeste também tem Pequi. Mas qual será o melhor, hein? O Pequi é melhor que tem o de Goiânia. Mais gostoso, mais saboroso. É mais gostoso, mais saboroso. Numa única banca, é possível encontrar Pequi em conserva, creme de Pequi, Pequi com pimenta e óleo de Pequi. O Pequi é tão nosso que ganhou um dia só para ele. Em agosto deste ano, o governador Ronaldo Caiado sancionou uma lei de autoria do deputado Gugunader, que torna o dia 23 de outubro o dia estadual do Pequi. A intenção é falar sobre a relevância do fruto na história de Goiás. O maior produtor de Pequi é Goiás. Embora Minas quis disputar, mas quem ganha qualidade também é o Pequi goiano. E o maior consumidor do Pequi é o goiano. A festa do Pequi traz com ela a cultura goiana, músicas regionais. Bebaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre seu amor, querida. E comida típica. Nove caldeirões de arroz carreteiro com Pequi foram preparados para o público. E já está virando uma tradição essa festa do Pequi em Goiás e aqui na Seat. Goiano ou não, todos reconhecem que o Pequi é patrimônio de Goiás e merecedor de todas as homenagens. Merece, é o melhor que tem. É bom demais e a festa melhor que está tendo aqui é a do Pequi aqui no Seat. É uma vitória para nós goianos, né, que temos o melhor Pequi do Brasil. Ai, gente, quem não gosta de um bom Pequi, né? De tudo quanto é jeito. Um frango no carreteiro, como foi aí nessa festa, molho, pimenta à base de Pequi. Hum, uma variedade, a gente sente aquele cheirinho vindo da cozinha do Pequi e já sabe, é cheirinho de Goiás, é cheirinho goiana. Ó, vamos para o nosso primeiro intervalo, não sai daí porque daqui a pouco a gente vai falar do fenômeno El Ninho. Como influencia no manejo das safras de soja 2023, 2024, viu? E ainda, Justiça manda devolver para a dona a porca que é criada como bicho de estimação. Esse caso causou uma polêmica por conta de uma denúncia de um vizinho. Mas olha, Nina, voltando para os braços da mamãe, daqui a pouco a gente traz os detalhes. Tudo isso e muito mais no Agro Record. Sai daí, viu? Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Lembrando que depois você pode rever todo o programa, viu, gente? Ele vai na íntegra, inclusive anotar o passo a passo da nossa receita, pegar as oportunidades que a gente tem aqui para vocês colocar no mercado que mais cresce, que é do agronegócio. E ó, produtores de soja precisam ficar de olho para evitar prejuízos nessa safra por conta do fenômeno El Ninho. Veja só agora, na matéria que a gente preparou para você, os cuidados que devem ser tomados durante o manejo nessa época do ano. Calor excessivo e temperatura acima dos 40 graus em algumas cidades. Efeitos do El Ninho que já estão presentes e podem trazer impactos e prejuízos para a agricultura. O produtor depende do clima para plantar e com El Ninho os cuidados devem ser redobrados, principalmente com o manejo no início da safra. É de fundamental importância que nesse princípio de safra o produtor faça um bom tratamento de semente ou um suco para poder controlar os patógenos de solo hoje, principalmente fungos e os nematóides. Levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Nematologia, a cada 10 safras nós perdemos uma safra inteira por causa de nematóide. E numa situação de previsão como está, de chuvas em menor quantidade e mais concentradas, essas reboleiras de macroformina, de fusário, de nematóides que são patógenos de solo, possivelmente vão se intensificar nessa safra. Não porque não existiam, mas diante do estresse e da falta d'água, isso aí pode se mostrar mais visível. Estratégias que podem amenizar os efeitos do fenômeno na produção. Além do TS e do suco, aí é muito importante para o produtor fazer um manejo ao longo da safra. No final do vegetativo, quando a sol estiver fechando linha, fazer o levantamento de fungos e nematóides que tem na área, para que na próxima safrinha e safra, ele tenha a dimensão do tamanho do problema dele e potencializar o manejo que ele vai fazer no suco e na semente. O fenômeno causa seca no norte e nordeste. Já na região sul e sudeste do país, traz chuvas em excesso. Realmente, o fenômeno é o ninho, não é inédito, ele acontece, ele tem uma recorrência, ou é o ninho, ou o laninho, ou até a neutralidade, né? Mas o que está acontecendo nesse ano? A intensidade do é o ninho está um pouco mais elevada. O que é isso? As águas do oceano têm aquecido um pouco acima do que tem acontecido nos últimos anos. Então, isso é, vamos dizer assim, foi até chamado inicialmente de um super é o ninho. A ocorrência já era esperada por especialistas e pode ser ainda mais grave no verão. O é o ninho vai influenciar a nossa região de que forma? Menor volume de chuva na região norte e nordeste, menor umidade nessa região, consequentemente, deve vir menor umidade aqui para Rio Verde. E assim, uma das fontes de chuva deve ficar prejudicada na nossa região. O que deve provocar chuva aqui na região são as frentes frias do sul que devem chegar até aqui. E aí sim, vai trazer uma condição melhor de chuva. Tendo somente uma fonte de chuva aqui na nossa região, isso pode trazer prejuízo para as lavouras. A expectativa é de mais uma safra recorde, com produção estimada em quase 163 milhões de toneladas do grão. Isso de acordo com dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. É gente, esse já é considerado um dos anos mais quentes da história, justamente por conta das ondas de calor que a gente vem sofrendo. Essa semana teve também essa onda de calor, as temperaturas foram lá para cima, chegando a 38, 39 graus e com sensação térmica muito maior. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de oportunidade. Já pega papel, caneta, celular e anota aí, viu? Porque tem cursos de graça para você entrar nesse mercado do agronegócio. Vamos à tela aqui, porque tem curso de secagem e armazenamento de grãos. Acontece em Nova Crixás, lá no Sindicato Rural da cidade, carga horária de 24 horas. O período da inscrição é de 23 a 25, começa amanhã então. A inscrição para esse curso, informações no telefone que aparece aí na sua tela. Temos mais oportunidades. Curso de uso de drone para monitoramento em áreas agropecuárias. Esse curso acontece no Sindicato Rural de Guapó, nos dias 25 e 26, agora de outubro. Informações também no telefone que aparece aí na sua tela, que é do Sindicato Rural de Guapó. Tem mais oportunidades? Tem sim aí na tela para a gente, curso de operação e manutenção de colheitadeira automatizada. No Sindicato Rural de Catalão, o período desse curso é de 25 até dia 27. Informações no telefone que aparece na sua tela, que é do Sindicato Rural de Catalão. Agora, gente, olha essa história que eu vou trazer aqui para você. A gente repercutiu bastante essa história aqui na Record. Uma porca está no meio de uma polêmica. A Nina foi criada como pet dentro de casa. Só que, segundo a dona, um vizinho chamou a vigilância sanitária. Resultado, a porca teve que ser levada para a chácara. Só que, como todo bichinho de estimação, a Nina sente saudades de casa. Ela foi criada desde bebezinha em casa. Não tem jeito. A Simone entrou na justiça para ter a Nina de volta no lar. A reportagem é do Gabriel Almeida. A Nina é uma porca da raça Basset, de quatro meses. Ela foi criada como pet desde os 20 dias de vida pela família da Simone. A porquinha ficava no jardim da casa e era tratada com muito amor e carinho. Como um animal de estimação, ela ia sempre ao veterinário, tomava banho, era vacinada e tinha até roupas. A Nina é uma raça Basset e ela tinha a perninha muito curtinha. Ela saiu com a perna bem menor do que os outros. E eu ganhei ela para ter uns cuidados especiais com ela, que eu amo animais, né? E a Nina veio ficar comigo. Eu estava cuidando dela em casa, mas eu cuidava da Nina como um cachorro, um gato, um animal mesmo de estimação. E a Nina foi uma alegria para a gente. O seu João é marido da Simone e diz que a porquinha não dava trabalho. É uma porquinha que não amola, que tinha aí um animalzinho pequeno. Mas aí foi denunciado pelo vizinho e foi para se tirar, porque a prefeitura veio aqui e mandou tirar. Mas a presença do animal acabou incomodando um vizinho. Ele disse que sempre sentia um cheiro forte. A vigilância sanitária veio até a casa da Simone e determinou que a Nina fosse levada para uma área, na zona rural. Eu me senti uma pessoa muito impotente, porque eu via que estava sendo tudo feito com muito abuso de poder e eu não pude fazer nada. Eu tive que obedecer a determinação da vigilância sanitária, eu tive que retirar ela. Eu cheguei a levar ela para uma fazenda a 330 quilômetros daqui de Petrolina e ela não adaptou, né? Por causa dos outros animais. Tive que trazer de volta e deixar ela num lugar, numa fazenda de um amigo meu aqui mais próximo, onde eu vou todos os dias visitar. Em nota, a prefeitura disse que o lauto veterinário da vigilância sanitária não enquadrou o animal como raça doméstica e que por isso determinou a retirada da porca e que agora aguarda uma decisão judicial para tomar qualquer medida. Depois da decisão da vigilância sanitária, a Nina foi trazida para esta fazenda que fica a 6 quilômetros da casa da Simone. Simone, você me disse que todos os dias vem aqui, né? Como é que tem sido a adaptação da Nina aqui nessa fazenda? Ela sente muita falta de casa, sabe? Às vezes eu chego e ela está emburrada, ela se recusa a levantar, ela se recusa a andar. Eu acho que ela se sente abandonada. Porque ela entende tudo, mas eu acho que como ela fica muito tempo sozinha aqui nessa fazenda, ela se sente abandonada e ela anda muito triste ultimamente. Então vamos ver se existe mesmo essa conexão entre a Simone e a Nina. Vamos lá? Vamos lá. Assim que a gente chegou aqui, a Nina não estava comendo, inclusive a proprietária da fazenda disse, foi só você chegar, colocar aqui a banana que você disse que é a comida preferida dela, que ela já está aqui comendo tudo. Tudo. Ela come tudo. Enquanto eu não venho tratar dela, ela não come. Ela não levanta, ela não anda, ela só movimenta quando eu fico por perto. Eu não sei se ela fica me esperando para isso, mas com outras pessoas ela não obedece, ela fica isolada. Mostramos o vídeo da Simone e da Nina juntas para algumas pessoas na rua. A pessoa quando tem um animal de estimação, que ela pega aquela afeição, eu acho que ninguém deve assim, se meter, né? Porque já está com ela tanto tempo a estimação, daqui a pouco vai tirar, a pessoa pode até ter caído uma na depressão, porque tirar esse animalzinho dela, né? Que ela tanto ama, gosta muito. Independente do animal que é criado como estimação, desde que ele seja criado com amor e carinho, independente da raça, né? O que basta para o animal é o amor, o carinho, a dedicação, o cuidado, né? Essa veterinária disse que os porcos podem sim ser criados como animais de estimação, mas alerta para alguns cuidados que devem ser seguidos. Na alimentação dos porcos, muita gente acha que deve ser com lavagem, né? Restos de comidas. Mas não, gente, nossa alimentação faz muito mal à saúde dos porcos, por haver temperos, condimentos que fazem mal a ele. Então, a gente indica sempre que seja uma alimentação saudável, como verduras, legumes, mix de rações. Agora, na parte de higienização do ambiente do animal, deve ser feito no mínimo duas vezes ao dia, porque querendo ou não fica restos de comida, né? A água, querendo ou não, pode virar. Então, deve ser trocada no mínimo duas vezes ao dia a sua água. O ambiente deve estar bem limpinho, arejado, fresco. A Simone já entrou na justiça para tentar levar a Nina de volta para casa. E agora, aguarda a decisão judicial que deve sair a qualquer momento. O que fizeram com a Nina é uma covardia, sabia? Que ela é um ser indefeso, né? Ela precisa de cuidados especiais. E ela não, acho que ela não agride ninguém, ela não atrapalha. Ela é um animal único, né? Que eu tinha na minha casa. E eu espero muito levar ela de volta e rápido, porque ela está sentindo falta, ela está triste. Eu tenho medo desse estado de depressão dela aumentar. Quer morder o dedinho de mamãe? Eu acredito que você vai fazer isso com a mamãe. Ai, não. Ô, nenenzinha! A Nina está bem tratada, é bem tratada, está saudável. Agora a gente mostrou a história dela. Ela estava na chácara, né? Esperando. E saiu uma decisão preliminar da justiça que determinou que a porquinha Nina fosse devolvida para a dona até o final do processo. E a Nina já está em casa, gente. Tem um videozinho, não tem? Lá que a gente mostrou, inclusive, na passagem ali de bloco. Estamos levando a gente de volta para casa, né? A gente... O povo conseguiu um liminar para que a gente leve a Nina. E como nesses 28 dias que ela estava dentro de casa, ela engordou, ela cresceu no fogo na caixinha de transporte. Pois é, a gente viu aí que a Nina deu uma engordadinha, né? E você vê as unhas da Nina, ela estava mais bem feita que a minha. Tá certo. Que show, viu? Que bom que tudo deu certo. No final a gente vai torcer para a decisão ser definitiva. Gente, aproveitando que amanhã é dia de Pequi, né? Amanhã é o dia do Pequi, na verdade. A nossa receita de hoje é um franguim com Pequi com direito a muita música boa com o sertanejo Adrian Ferraz. O Divino Rufino mostra a receita para a gente. Ficou... Hum, que delícia. Ele nasceu em Rondônia, foi criado no Mato Grosso e agora está morando aqui em Goiás. Tem álbum com músicas de própria autoria, milhares de seguidores nas redes sociais e já fez até turnê internacional. A prosa com boia de hoje é com ele. Adrian Ferraz, chega para cá, irmão. Coisa boa, viu, rapaz? Obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço, estou feliz demais de estar pela primeira vez aqui no AgroRecord. Ô, Adrian, vamos começar então passando a sua ficha. Nome completo. Cara, meu nome completo é Adriano Pereira de Souza, mas desde 2012 eu mudei para o Adrian Ferraz. Está registrado, é meu. É o nome artístico. É o nome artístico. Idade. Tenho 32 anos de idade. Status de relacionamento. Eu estou solteiro, no momento. Pode mandar cartas para a Record, qualquer coisa, tá bom? Está na pista? Estou na pista. Signo? Eu sou geminiano. O pessoal fala que é meio complicado, mas eu gosto. Geminiano é paz e amor. Time? Eu sou Goiás e também sou Corinthians. Goiás e Corinthians. Está certo. Uma referência no mundo sertanejo? Guilherme Santiago. Referência musical para mim, Guilherme Santiago. Eu me lembro, cara, eu já contei essa história uma vez, quando eu morava lá no Mato Grosso, meus pais moravam na zona rural. E fui criado na zona rural, na roça mesmo. E na época lá não tinha internet. Não tinha internet, não tinha energia. Era só rádio mesmo. Eu lembro que as músicas do Guilherme Santiago tocavam na rádio. Eu tinha um caderninho que eu colocava todas as músicas que eu gostava deles. Isso é coisa de 18 anos atrás. E eu fui ver pela primeira vez deles na televisão, bem depois. Isso não sou fã pra caramba. E a minha referência no mundo da música sertanejo hoje é o Guilherme Santiago. Daqui a pouco, uma celebridade reconhecida nacionalmente chega para a nossa gravação. Ele já participou de um reality show de confinamento. E a irmã e o cunhado também são muito famosos. Quem será que vem aí? Ô, Adria, antes de dar prosseguimento no nosso bate-papo, quero saber o que vai ter nessas panelas daqui a pouco. A gente vai fazer um prato, cara, típico que o goiano gosta, né? E o Mato Grossense também. Que é uma galinha caipira com piqui, com uma polentinha pra dar aquela sustância gostosa no prato. E é um prato super especial. É fácil de fazer. E eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar bastante. E é você que vai fazer? Você é cozinheiro também? Ah, nas horas vagas a gente faz, né? Eu fui morar sozinho com 14 anos de idade, então eu tive que aprender a cozinhar, sabe? Mas hoje eu vou ter uma ajuda aqui especial do meu amigo, o chefe Willow, que vai estar com a gente aqui hoje auxiliando. Enquanto a gente canta as modas, ele ajuda nas panelas aqui, tá bom? Começar aqui, mais ou menos um quilo de frango. Aí tem o piqui, piqui em caroço. Tem gente que gosta dele fatiadinho, mas assim é mais gostoso que dá pra você roer até o finalzinho, né? A gente vai começar aqui, ó, colocando na panela um pouquinho de azeite. Tô com o meu amigo chefe aqui hoje, o Willow, tá bom? Aí, ó, o alho, você sabe que o alho é sempre a gosto. Tem gente que gosta com saborzinho a mais, tem gente que gosta menos. Aí, ó, eu coloco o alho, eu gosto de colocar ele em pedaços assim, que levanta aquele cheiro gostoso na hora que você tá começando a cozinhar. Deixa o alho queimar um pouquinho aqui. Aí agora a gente vem com a cebola. Eu deixo sempre uns pedaços maiores. Tem gente que gosta mais pequenininho, né? Quanto maior, mais sabor dá na comida. Porque na hora que cozinha, aí, geralmente, quando é alho, quando é cebola, ele desmancha um pouquinho, né? Então, eu deixo um pedaço maior assim, que daí dá aquele sabor mais gostoso na comida. E a gente vem logo em seguida com o piqui. Assim que começar a fritar a cebola e o alho, a gente vem com o piqui. Dá uma misturinha assim e já começa a sentir o cheiro no ambiente, né? O piqui, ele não tem jeito, né? Você começa a cozinhar, até os vizinhos lá de baixo sabem que você tá cozinhando. Todo mundo fica sabendo, entrega, né? Você vai mexendo, que daí vai levantando. Não deixa grudar, né? Eu gosto de usar a panela de barro assim, ó. Porque a panela de barro, além de ter um charme todo especial, ela deixa a comida muito mais saborosa. Ô, Adrian, tá vindo um amigo seu, famosão aí. E o pessoal de casa tá curioso pra saber quem que é. Pois é, rapaz. Mas, inclusive, esse amigo meu, ele teve recente agora na tela da televisão aí, viu? É mesmo? Pois é. Não vou falar não, mas o nome dele começa com a letra A também, viu? Letra A? Letra A também, viu? Vocês viram ele recentemente aí, viu? E você não vai contar quem que é? Ainda não. Quando ele sentir o cheiro do piqui, ele chega. Bom, então, já que você não vai contar, então, canta pra gente. Eu vou cantar, então. Enquanto eu vou lá cantar, o meu amigo chefe vai mexendo na panela aqui rapidinho. Eu vou cantar uma moda e já volto, viu? Vamos lá comigo. Bora, bora. Viajando pra Mato Grosso, a parecida do tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Ô, Adrian, você nasceu em Rondônia, foi criado no Mato Grosso E agora tá morando em Goiânia, Goiás. Que mistura boa, hein, rapaz? Eu nasci em Rondônia, morei até os 7 anos de idade, né? Aí o meu pai comprou um sítio no estado do Mato Grosso Aí fomos morar em Mato Grosso em 2000 e morei no Mato Grosso até 2015 Foi quando eu me mudei pra Goiânia E aí virei Goiânia de coração Já tá falando uai? Já tô falando uai, tem base não, resga Eu comecei a falar os dizeres daqui, sabe? Quando eu chego lá no Mato Grosso, eu começo a misturar, hein? Lá o pessoal fala muito chamando, né? Aí eu misturo chamando com uai daqui, tem base um trem desse, entendeu? E a gente vai pegando E sabe o que é engraçado? Sempre que eu vou fazer um show no estado que o pessoal tem um sotaque Eu já volto lá com o sotaque de onde eu fui, sabe? O chefe, por exemplo, é português Ele começou a falar comigo e já tava falando Era pois, agora pouco aqui já E me diz uma coisa Fiquei sabendo que você foi chamado pra cantar na Argentina E fez o maior sucesso lá Abra a Zé Espanhola? Abra o IBN, Abra o IBN Espanhola Foi engraçado, cara Eu tinha gravado um programa de televisão em Brasília em 2019 Aí um canal de TV lá da Argentina Eles viram o vídeo na internet E me mandou um e-mail pra mim Pra poder fazer uma participação num programa de TV lá na Argentina De começo, assim, eu pensei que era um trote, né? Que era brincadeira, sabe? Aí depois fui aprofundando mais no assunto Aí fui na rede social da televisão Enfim, eu falei Mãe, é o seguinte Comprar as passagens Se eu sumir, eu tô na Argentina É com essa pessoa que eu tô Aí a gente foi A gente pegou e fez um evento lá E participamos de um programa de televisão Que passa aos domingos lá, sabe? Que a audiência é muito grande E aí foi muito legal Eu fui pra ficar 10 dias Fiquei 21 dias lá na Argentina E minha música começou a tocar muito lá Através desse programa de televisão E isso foi em junho de 2019 E quando foi em setembro Me convidaram pra voltar pra Argentina Pra fazer dois shows lá Pra fazer um evento chamado Argentina se leva Brasil Que é tipo um brasilianês, sabe? E aí quando eu cheguei no aeroporto, cara Vocês vão ver nas imagens aí Tinha um pessoal me esperando lá Com cartaz com o meu nome Gritando que me amava E eu sem entender nada Equipe de televisão gravante É mais ou menos umas 50, 100 pessoas lá Me esperando no aeroporto E o pessoal que desceu comigo Do avião de São Paulo Quem que é esse cara aí, velho? Porque, né? De repente, do nada O pessoal gritando E foi um susto Mas foi assim Uma das coisas que mais marcou A minha vida, sabe? E aí a gente pegou Ia ficar na Argentina 11 dias Ficamos 36 dias dessa vez Aí participamos de vários eventos lá Fomos pra várias províncias da Argentina E eu tava com uma música Que eu ia fazer o lançamento dela Aqui no Brasil A gravação do clipe E eu falei Por que não aproveitar Que as pessoas aqui Gostam tanto do meu trabalho E coisa de 24 horas A gente resolveu Juntar uma equipe de gravação Lá de Buenos Aires E gravou um clipe Que é o presente de ex E tá puxado Difícil pro meu lado Separei mais uma vez Meus amigos É os culpados Whisky, cerveja Viola e truco Ô, Adrian O bate-papo tá muito bom Mas vamos ver Como é que tá O nosso franguinho na panela Vamos porque o cheiro Já subiu aqui, rapaz Parece que já começou a cozinhar E falar em franguinho na panela Me fez lembrar de uma música, viu? Será que é essa daqui? Vamos ver Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Vem franguinho na panela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Vem franguinho na panela Aí sim, hein? Música boa Comida boa O cheiro tá maravilhoso Ô, chefe Como é que tá o andamento aí Do nosso prato? Uai, agora ele tá indo Pra panela aqui pra cozinhar Nós recheamos ele, né? Com piqui e todos os temperos Agora vamos deixar ele cozinhar aqui A gente já colocou o piqui Porque é na panelinha de barro Não tem problema, né? Do piqui soltar o espinho Alguma coisa Pode deixar aqui agora É só deixar Fechar aqui E deixar o bicho cozinhar Deixa cozinhar E eu vou ficar de olho aqui Porque o chefe tem um segredinho especial, né? Eu tô tentando ver Qual que é o segredo do chefe aqui A gente vai descobrir qual que é o segredo E vai descobrir também Quem é que tá vindo aí Quem é que tá vindo aí, rapaz Eu tô ouvindo o helicóptero chegando Será que é ele? Ó, o cheiro já tá subindo Ele deve estar chegando É um suspense meio que a fazenda aqui agora, viu? Inclusive tem a ver com a fazenda também Ah, é? Tem a ver com a fazenda O nosso convidado tem a ver com a fazenda Ele é fazendeiro? Tá na linha familiar Ah Depois, daqui a pouco Vamos ver se nós contamos pro pessoal daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho O Piseira assim, ó Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu perguntar Mais tempero assim, ó Saudade tem nome, sou eu Seu coração ainda é meu E se tu ainda não percebeu, piseira assim, ó Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Cozinhando e cantando, voltar comigo Chefe dançarino, só tem aqui no Agro Record, viu? Ô Adria, enquanto o chefe prepara aqui a polenta Eu quero saber da história do meme Tem uma música sua que tá bombando nas redes sociais Por causa de um meme, que história é essa? Pois é, cara, é pra você ver A gente sabe que hoje em dia o poder da internet é muito grande Na vida do artista, né? Eu lancei essa música em janeiro do ano passado Na época fez sucesso, as pessoas começaram a ouvir a música bastante E um ano depois que eu lancei a música Um rapaz lá de Manaus, que é um humorista Ele fez um meme com a minha música Andando de bicicleta e com umas bebidas na garupa da bicicleta E esse meme explodiu na internet Só esse vídeo tem mais de 1 milhão e 300 mil visualizações Esse vídeo vocês estão vendo aí agora Fez minha música voltar a subir nas redes sociais O vídeo ficou em alta no Instagram, no TikTok E eu comecei a vender mais show por causa de uma bicicleta Você tá vendo como é que é o poder da internet, cara? Falar nisso, falar em TikTok, Adrian Você também faz dancinha na internet? Como é que é? Cara, então, eu tipo assim... Você é durão Eu não tenho uma virginia igual o Zé Felipe, né? Então, eu mesmo tenho que fazer, né, cara? Então, mesmo que vai meio duro pra lá e pra cá, a gente faz, né? Nem que o povo dá risada, mas a gente faz, né? O negócio é estar na internet, né? Vai que o dia eu encontro uma virginia pra fazer pra mim Mas enquanto isso eu tô fazendo eu mesmo O importante é se divertir, né? O importante é se divertir, viu? Nosso frango com pequi tá saindo já já E tem gente famosa chegando pra afilar nossa boia Quem será? É daqui a pouco, no Agro Record Você não perde por esperar Resenha boa, hein, Divinão? Tá bom demais, animou aí, né? Já faz essa receita também, já começa a fazer a lista de ingredientes Daqui a pouco, a gente vai pra um breve intervalo Daqui a pouco tem um controle da praga Que é responsável pela transmissão da cigarrinha E tem a continuação desse bate-papo com muita música Com a Adria Ferraz E a revelação, gente, do famoso, misterioso Quem será, hein, que vai filar essa boia? Esse franguinho com pequi e polenta Já já De volta com o Agro Record Deste domingo, daqui a pouco tem a receita A continuação dessa receita, hum, pra lá de especial Gente, o milho tiguera, conhecido também como milho voluntário Fica no solo depois da colheita Mas é preciso ficar em alerta Porque a praga é responsável pela transmissão da cigarrinha E pode afetar cerca de 70% a 100% da produtividade nas lavouras Pelas lavouras é possível ver o milho tiguera Conhecido também como milho voluntário Que fica no solo depois da colheita As chuvas dos últimos meses favoreceram a permanência dele em algumas regiões Mas é preciso ficar em alerta O milho tiguera é responsável pela transmissão da cigarrinha A praga pode afetar em até 70% da produtividade nas lavouras Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária O enfesamento do milho tem preocupado produtores da cultura nas últimas safras Por conta das perdas em diversas regiões do país A gente tem os danos diretos e indiretos que ela pode causar Direto é a sucção de seiva Que também vai ser importante mais lá no final da lavoura Que pode ocasionar a formação de fumagina também Que é um dano indireto Mas o dano indireto principal ocorre bem no início do desenvolvimento do milho Quando essa planta é contaminada pelo complexo de enfesamento Que a cigarrinha é o vetor desses micro-organismos Que vão causar esse complexo de enfesamento Que são doenças vasculares das plantas As plantas com enfesamento pode ter redução de crescimento e desenvolvimento do grão Malformação de espigas e enfraquecimento do caule Que pode causar também o tombamento Dentre as estratégias que a gente tem para controlar essa cigarrinha A gente começa ali pelo tratamento de sementes Com inseticidas específicos para insetos sugadores É interessante A partir do momento que o milho emergiu A gente faz o monitoramento E tem a aplicação de produtos biológicos e químicos Os produtos terem um efeito interessante O produtor aplica Daí dois, três dias a lavoura já está infestada novamente Com cigarrinhas que vêm de fora Então a grande chave do manejo da cigarrinha É a gente tentar abaixar essa população de cigarrinhas na região Para que todas as lavouras tenham pressão baixa E como que a gente faz isso? A principal estratégia é controlar o milho tiguero No caso do milho voluntário na plantação da soja, por exemplo A queda na produção pode atingir até 50% Porque essas plantas competem com a cultura por água, luz e nutrientes A estratégia, de acordo com esse pesquisador É fazer manejos e ficar de olho Passa por estratégias antes mesmo da dessecação do milho Então envolve a regulagem das máquinas, das colhedoras Para diminuir a perda dos grãos Então o que é o ideal? É que o produtor tente se antecipar ao problema Então fazer essa dessecação no período antes do plantio da soja Não deixar esse milho desenvolver e estar em estágio avançado Porque uma vez que ele se desenvolve, isso vai requerer doses mais altas de herbicidas Um tempo maior para a planta secar E acaba também influenciando negativamente no plantio O Felipe é produtor rural e ainda não começou o plantio da soja nessa área Mas ele já fez o manejo para eliminar o milho tiguera O que a gente está tentando fazer é não deixar o milho na hora do plantio da soja Então você vê essa área aqui, a gente manejou ela antes E provavelmente semana que vem a gente vai entrar plantando Então a área já está sem a presença de milho Então o que a gente está tentando preconizar é esse manejo antecipado Para estar diminuindo o fluxo germinativo da planta daninha Que é o milho voluntário no caso E está reduzindo a infestação Então a gente tem que fazer várias aplicações durante o ciclo Para estar controlando esse milho tiguera É muito trabalho e esforço dos produtores Para ter aí uma safra bastante rica Olha, vamos falar agora das cotações Dá uma olhadinha no mercado agropecuário Então a gente começa com a cotação do milho Aqui na tela para você Preço médio semanal do milho A saca de 60 quilos está sendo negociada em Caçu A R$44,87 Em Mineiros, R$41,50 A variação da semana é positiva do milho 2,3% Vamos dar uma olhadinha na cotação da soja agora A saca de 60 quilos está sendo negociada em Catalão A R$127,33 E Pamiri, R$123,75 A variação também positiva da soja 0,6% Vamos olhar a arroba Isso, o boi gordo aqui na tela para você Em umas, a rouba está sendo negociada R$220 Em Porangatu, R$220 também E aí a gente vê já uma recuperação do boi, né gente Que teve muita queda E agora a gente está mostrando semanalmente essa recuperação Olha só O saldo é positivo da semana 5,9% Depois a gente vai ver como isso vai refletir para o consumidor final Será que a carne vai ficar mais cara? Você vê aqui no Agro Record Vai ficar em casa hoje? Tem programação completa para você Vamos dar uma olhada então no que vai ter no programa do Faro para hoje Hoje, 3h30 da tarde Eu vou na minha casa e esse é o MC Faro Tem um papo descontraído com os MCs Rian e Daniel E no quadro Última Chance Uma atividade na sede Hora do Faro E vamos continuar com aquela hora esperadíssima, né Que é a nossa receita Que eu sei que você pega o passo a passo para fazer aí na sua casa E já começa o domingo animado, né Muito animado porque tem música sempre E a gente vai continuar vendo essa receita do frango com piqui O som é do cantor Adrian Ferraz E ah, além de ver como ficou Olha aqui, olha que delícia, gente A gente vai conhecer quem que é o apresentador digital influencer famoso Que foi lá provar essa comida deliciosa E eu vi boa música também Quem será, hein? Vamos ver Música boa, prosa boa e boia mais do que boa Adrian Ferraz fala sobre sua carreira E ajuda a preparar um frango com piqui para a gente Você também pode preparar aí na sua casa Me deixou assim, sombra da escuridade Arrancou de mim A paz, o sorriso e a razão Uou, 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 uai É no som da viola que o peito chora Ô Adrian, como é que tá o andamento do nosso prato? A gente acabou de finalizar aqui, ó Se você que tá em casa pudesse sentir o cheiro que tá aqui Rapaz do céu, olha só Só pra você sentir mais ou menos, ó Finalizou A gente vai finalizar agora aqui, ó Só com cheiro verde, tá bom? Pra dar aquele gostinho mais especial na receita Que daí quando você coloca o cheiro verde, rapaz Você tampa a panela, quando você abre o cheiro fica mais gostoso E um pouquinho de salsinha também Pronto Agora, olha só isso aqui, rapaz A barriga tá roncando dobrada agora, viu? Ô Adrian, me diz uma coisa E a celebridade que tá vindo aí? Tá vindo mesmo? Te deu notícia aí no celular? Mandou um zap? Você ouviu o barulho do helicóptero aí? Eu ouvi Eu acho que ele tá ficando, hein? O telefone apitou, mas como eu tô aqui fazendo a panela Eu acho que é ele Mas o helicóptero acabou de pousar ali Eu acho que ele acabou de chegar Ó, ó, ó Chegou a visita Chegou a celebridade Pode vir, irmão Pode vir Pera, 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 pera Ó, enquanto ele se prepara Canta mais uma pra gente, Adrian Vou cantar o modão enquanto ele tá nos bastidores Vem comigo, hein? Bora lá E bora dançar o piseiro Desses que nós se acabar E depois eu te roubo um beijo E dê sua mão Vem E você pede devagar E eu não sei fazer com calma Agora sim! Ele é digital influencer Participou do reality show da Record A Grande Conquista É mestre em gastronomia Irmão da Andressa Suíta E cunhado do Gustavo Lima Alexandre Suíta Ele só veio porque ele sentiu cheiro O que que é isso? Prazer, irmão Prazer, todo mundo Dá uma olhadinha nesse prato aí E aí? Quem gosta de piqui Já vem de longe Alexandre, conta pra gente Participou recentemente do reality da Record A Grande Conquista Como é que foi a experiência? Cara, experiência incrível É... Que eu vou levar pra vida toda Só a parte do confinamento Que é um pouquinho chato Ficar preso lá dentro, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer Grandes pessoas Grandes amizades E agora nós estamos aí colhendo os frutos Os frutos do cerrado aqui, ó Boa, boa Como é que é você ficar na casa Com várias pessoas que você não conhecia Não tinha convivência Tem que ter muita paciência, né Alexandre? Eu imagino Tem sim, tem sim Cara, foi um processo de Igual eu falei, de aprendizado mesmo Era algo que eu nunca tinha vivido É desafiante, sem dúvida Estar ali com pessoas que você não tinha convívio antes De culturas diferentes, né? De gênios diferentes Mas foi muito bom Foi bem produtivo Consegui ficar até um dia antes do termo do programa E agora nós estamos aqui Alexandre, pra quem não sabe Você é mestre em gastronomia Sempre gostou de mexer nas panelas? Eu sou curioso gastronômico Eu não posso falar que eu sou mestre em gastronomia não Porque eu não estudei igual esse rapaz aqui Mas eu gosto muito Eu gosto de aprender De fazer novos pratos Às vezes eu vou em algum lugar E como uma comida diferente E falo, cara, como é que eu vou fazer isso? Por isso que eu me intitulo Curioso gastronômico Que não o chefe ou o mestre em gastronomia E conta pra gente A Andressa, sua irmã Sabe cozinhar? Ou sabe pelo menos onde fica o rumo da cozinha Naquela casa daquele tamanho? Não, não sabe fritar nenhum ovo Não, tô brincando Ela manda bem Ela faz omelete muito bem Cus-cous Tudo que tá dentro da dieta dela lá Ela faz sim Ó, tá pronto? Vamos, ó Chegou na melhor hora Chegou na hora certa, hein, Alexandre? Bora, bora Cadê? Onde é que pega aqui? Vamos experimentar então Aqui faz algum Bora Ó, na minha opinião Ficou sensacional Tá maravilhoso Quero saber a opinião do Alexandre De 0 a 10, Alexandre Que nota que você dá pro prato do Adrian Doze? Isso é confeitinho com ele O cara canta, cozinha bem Não vai sobrar nada pra nós Gente, obrigado pela participação, viu? Eu agradeço Sucesso cada vez mais pra vocês Pra nós Tamo junto E quando for Você não tiver esse tipo de resenha Se tiver comida Chama não Eu era um mala Nos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Só batuzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Nas noitadas Que delícia de resenha, gente Valeu, Divinão aí Mostrando tudo pra gente Dessa farra maravilhosa E esse prato tá com uma cara boa Hum, que delícia Divinão Trouxe uma marmita pra gente, hein? Nossa Queria Nem que se fosse só uma provinha, gente Quem não gosta? E o piqui Só lembrando que amanhã é o dia do piqui Que é tão consumido aqui em Goiás Eu tenho certeza que você adora Põe o piqui hoje No almoço de domingo, viu? E o nosso agro-record de hoje Fica por aqui Desse domingão maravilhoso A gente deseja um domingo Repleto de coisas boas Pra você Pra sua família E uma semana também Abençoada, viu, gente? Obrigada pela companhia Nesse domingo E até o próximo Tchau 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 Tchau